Fala galera, hoje em dia eu tô aqui a Fred na estante, vamos deixar o canal que vai subir, tá gente? Bora jogar galera, esse jogo aqui, só não sei se minha gravação vai ficar aqui galera Agora, ó, bora lá, tem a girlfriend boyfriends Será que eu vou conseguir, galera? Eu tô conseguindo tudo Galera, se esse jogo apareceu dando notas para os jogos, mano, seria incrível, não só pelo jogo, e sim também pelas notas que merecem Não sei disso, há muitas dificuldades, galera Eu vou gravar só o tutorial, galera Nossa, mano, que mal dessa vez Nossa, galera Ah, que pena galera, mas é só isso, galera Eu vou mostrar também como eu consigo as imagens, mas também E eu vou mostrar também como é R, eu vou mostrar como é engraçado E galera, esse vídeo vocês gostaram, tchau